Música Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava pegando o filme a porra Dá por sentadela Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava pegando o filme a porra Dá por sentadela Dá por sentadela Em cima da cama no quarto gelado Com a porta fechada ela pede que empurre Empurre, empurra, empurra, empurra Empurre, empurra na filha da puta Empurre, empurra, empurra, empurra Empurre, empurra na filha da puta Empurre, empurra, empurra Móbulo Mix Móbulo Mix, porra Móbulo Mix, porra Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Ontem de ontem eu sonhei Ontem de ontem eu sonhei Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava pegando o filme a porra Tá por sentar dela Em cima da cama no quarto gelado Com a porta fechada ela pede que Porra, 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 porra e porra Na filha da puta Porra, 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 porra e porra Na filha da puta Porra, 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 porra da puta Móbulo Mix, porra E aí, Paulinho, solta a bolsa da bala de abração